O nosso comentário sobre o adultério, como eu estava falando, ele fez aqui 1, 2, 3 e aqui embaixo vai repetir 1, 2, 3. Veja bem que o nosso círculo, ele não se repete, ele é 7531-642. Volta de novo, 7531. Nunca repete um cabeçalho desse aqui, porque ele é codificado. Tá legal? Então veja bem, no momento que aqui foi adulterado, o que aconteceu? O código que era 7 virou 3. Esse código não é o nosso, porque o nosso é codificado, tá? Mas ele fez exatamente o adultério do jeito que ele imaginou. O profeta Daianu disse que o que ele fez, ele prosperou. E prosperou mesmo, por quê? Porque ele conseguiu enganar todo mundo. E assim fazendo, o círculo lunar perde a vigência. No calendário gregoriano, a lua que tá... É a lua no primeiro dia do mês, tá aqui. E o nosso, a lua... A lua nova, como ele chama, A partir desse mês que entra agora, ela vai estar lá no dia 28. Mas nunca aconteceu. E nem vai acontecer. Todo dia 4 é o dia do nascimento da lua crescente. Que é exatamente toda escura. Então... Nascimento da lua nova. Não existe... Não existe... Nenhuma... Nenhuma lua fora do eixo. Ela faz exatamente... Esse é o código lunar. 4, 12, 19, 27. Todo mês ela faz isso. Aí a diferença que tem, codificada, por exemplo, do 7. 7 aqui nós vamos por 5. Veja bem, já tá aqui o 5. Aqui o plástico é curto, não deu pra fazer tudo. Mas na sequência nós vamos fazer os outros códigos e mostrar. Isso aqui que você está vendo aqui é a numeração da coluna 7. Ela marca mês e marca semana também. Tudo codificado. Não pode ninguém mexer nisso aqui e dizer Eu tô guardando corretamente o Shabat. Esse é o motivo por que o profeta Daru disse que o homem do pecado cuidaria de mudar o calendário. Ou seja, o tempo e a lei. Foi pra isso que ele mexeu no calendário. Esse era o interesse dele. Mexer no calendário pra que todos perdessem a porta. Que tá lá em Hebreus capítulo 4, do verso 1 ao 4. Sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso do autismo. Pareça que algum de nós tenha falhado. Porque assim como foram dadas as boas novas com ele lá no deserto, também foram dadas pra nós. E aí, se nós não acharmos, como é que nós vamos entrar? Ah, irmão, mas eu guardo o sábado. Olha, o sábado não é o Shabat. O sábado é Saturday. É um dia de adoração a um planeta chamado Saturno. Isso é idolatria. Não tem nada a ver com o Altíssimo, Eterno e Soberano. Pra mim entrar no descanso dele, que é o sétimo milênio, mil anos de descanso com ele, eu preciso achar essa porta que Gregório realmente conseguiu tapar. Porque o profeta disse que ele prosperou no que fez. Então, queridos, não adianta sujigar, guardar sábado, pensando que vai ter salvação. Porque não vai. Tem que ir atrás da porta. E a porta é o Shabat. Hebreus 4 ainda diz assim. E assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem? Quem não achar a porta. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Em 1582, o Papa Gregório declarou ter feito o quê? Uma mudança no sistema, né? Do calendário lunar. Tá bom? E o mesmo Papa acrescentou, fevereiro, 28 dias. Esse fevereiro, 28 dias aqui, não existe na contagem lunar, porque todo o ciclo lunar é de 30 dias. Cada mês no ciclo lunar tem 30 dias, nem mais nem menos. Não existe no ciclo lunar meio de 28, 29 ou 31. Todos eles são de 30. Gregório meteu a mão e aloprou com tudo. Mas o Altíssimo, em sua bondade, está nos ensinando a voltar. Gregório pegou, no ano de 1582, e acrescentou 32 anos no calendário. Esse é o motivo de nós estarmos no ano 2019. Se realmente nós tivéssemos chegado ao ano 2000, e ao Ruxo, o Romero Ruxirai já tinha voltado. Mas como ele acrescentou 32 anos, nós estamos no ano 2019, né? E vamos até o ano 2032. Quantos anos faltam para nós chegar até o ano 2032? Exatamente, 13 anos. Essa é a contagem que eu posso afirmar para vocês, ou para mais, ou para menos. Porém, eu não posso dizer o dia, mas abreviadamente, pelo que ele mostra no calendário, pelas contas feitas, que você pode fazer aí também, tá? Você vai saber. Em 1582, para chegar até 2000, faltava 418 anos. Ele jogou 32 anos mais. Aí você vai somar, vai dar o quê? Vai dar exatamente, deixa eu ver aqui, 400. Bom, lá você faz sua conta, tá bom? Então, essa contagem, ela não bate, por quê? Porque ele adulterou. Exatamente, 32 anos, você pode dividir por 360, e você vai encontrar tudo direitinho. Por que 360, expedito? É porque o ano é, cada ano tem 360 dias. São 12 meses de 30 dias, que corresponde a 360. E aí Gregório disse, não, mas agora, o calendário agora é o seguinte. Quer ver o que ele diz aqui? Vou mostrar para vocês. Olha, olha a prepotência dele aqui. E ele disse que o calendário agora, o novo calendário oficial, foi adotado primeiro em Portugal, Espanha e Itália, e até ser seguido pela maior parte do mundo. O ano solar é calculado hoje em 365 dias. 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Que caba mais ordinário. Aonde foi que o Altíssimo retaliou os dias dele dessa forma? Ele criou tudo reto, tudo correto. Para nós, ainda diz mais aqui. Deixa eu ver aqui onde ele fala aqui. Bom, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês, que ele adulterou o calendário, e arranjou inúmeras falácias, maracutaias, dizendo que estava corrigindo o calendário de Júlio César. Júlio César não tem calendário. Júlio César também, no calendário dele, aumentou uma coluna aqui, uma coluna 8. Gregório tira essa coluna de lá e empurra por baixo aqui, na coluna 3. Que é o que nós estamos vendo aqui na coluna 3. Vai dar 3, 10, 17, 24, 31. Como eu falei, esse 3 aqui simboliza o 31. Então, veja bem. Se você quiser conferir na sua casa, você pega o seu calendário de parede e pode conferir se você vai encontrar 31 em outra coluna dessas aqui. Você não encontra. Você só vai encontrar exatamente na coluna 3. É que você encontra o 31. Então, queridos, veja bem. Estudar calendário é cansativo. Mas eu digo para vocês que eu estou chegando agora ao final desses estudos de calendário. Muitos ainda vão fazer e colocar para que todos possam ver. Porque isso é a vontade do Altíssimo, Eterno e Soberano. Assim como o nome também, o nome sagrado dele. São duas portas que o diabo fechou. Fechou a do nome do Altíssimo. E encheu o sistema religioso de nome de blasfêmia. E também fechou a porta do Shabat. Mas nós estamos aqui abrindo em nome de Auxo, Aro, Melo, Shihai. Estamos abrindo a porta do Shabat. E a do nome já foi aberta. Estamos aí passando também para as pessoas. Então, veja bem. Não adianta você querer estudar calendário se você não faz o esquema do calendário. Se você não mostra como Gregório agiu dentro do calendário. Porque não adianta só você falar. Se você não conhece os ciclos de lua, também não adianta. Se você não conhece os códigos semanal e mensal, também não adianta. Se você não conhece o código da lua, do ciclo da lua, também não adianta. Tem que conhecer. Primeiro, para poder achar a porta. Que porta? Exatamente, a porta do Shabat. Porque senão você vai morrer guardando o tal do sábado. E sábado significa Saturday, dia de Saturno. É dia de idolatria. Então, queridos, é muito importante para nós aprender sobre o calendário. Não esqueçam do adutério, que foi exatamente o mês de fevereiro que ele colocou dentro. E nós ficando por aqui, prometendo voltar com mais material aminal.